Bom dia pessoal, bom dia para vocês que estão começando aí a sua manhã, né? Está trabalhando, está arrumando a casa, ou você que está aí no escritório. Para vocês que estão assistindo o nosso forno e fogão, meu bom dia. E esse bom dia de hoje também vai especial para as crianças que me assistem. Bom dia criançada, obrigado pelo carinho de vocês, tá? E quero agradecer mesmo esse carinho das crianças com a minha pessoa. Eu ando nos mercados, eu vou fazer as compras aqui para o programa, para casa. E as crianças vêm e tiram foto, eu fico muito feliz, gente. Isso é um reconhecimento de um trabalho que eu venho lutando muito, fazendo com muita seriedade, com muito carinho, tá? O Delapa e toda a equipe do Forno e Fogão preparam o programa para atender você, para fazer você feliz. E se tiver alguma coisa que fazer de reclamação, pode mandar pelo Face, pode mandar aí por nosso Instagram, tá? Que a gente procura melhorar. Eu quero ver vocês felizes. Beleza? O programa começou. Você já pensou numa picanha? Que vai coberta de sal? Vai coberta, é dois quilos de sal dentro de uma forma. É isso mesmo que você está ouvindo. É o que nós vamos fazer hoje, com seus devidos acompanhamentos. No final do programa, eu quero que você fique atenta. No último bloco nosso do programa, nós temos uma matéria muito bacana sobre o açaí e eu vou fazer um suco. Que vai te dar muita energia com o açaí. Você vai gostar, beleza? Vamos falar de picanha agora, gente. Suco lá para o final. Olha, comprei uma picanha. Amo picanha, gosto. E olha só que beleza, gente. Picanha, ela tem que ter 1,3 kg. No máximo, 1,4 kg. Por quê? O que acontece? Essa parte da picanha, começa o colchão duro. Colchão duro começa aqui. Aí você compra aquela picanha de 2 kg, levou 800 gramas de colchão duro. Não compra assim, não. Pede para o seu amigo da casa de carnes, aonde você gasta o seu dinheiro, aonde você investe no produto bom que ele vende. Quero ajudar também quem está trabalhando, para fazer uma picanhazinha para você, nesse formato aqui. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou pegar a picanha, antes de trabalhar com ela, e vou fazer o seguinte. Vem para cá e vem para cá. Eu vou passar esse alho. Eu tenho aqui, gente, uma cabeça e meia ou duas de alho. Você pode colocar duas cabeças, vai. Vou colocar o azeite de oliva aqui. E vamos trabalhar com esse alho aqui por cima. Vamos fazer isso aqui. Vamos colocar o alho. Vou ter que colocar mais azeite de oliva, gente. Pode colocar azeite de oliva à vontade. E vamos fazer esse trabalho aqui. Que maravilha, gente. Sem sal, hein? Pelo amor de Deus. Olha aí. Põe o alho para trabalhar aqui mesmo. Ó, se você não gostar de alho, aí você não faz. Coloca ela sem nada. Eu vou explicar para você. Que maravilha, hein, gente. Olha só. O azeite de oliva, por quê? Para colar ele aqui. Para ficar bacana. Vamos pôr de volta para cá. Vamos pegar a nossa forma. Você vai ficar abismada. Você que não conhece esse prato. Abismada, abismada. Você vai ficar... Gente, eu tenho dois quilos de sal grosso para churrasco aqui. Dois quilos. Eu vou primeiramente colocar aqui no fundo. Ó, dá uma olhada. Eu vou te mostrar como vai ficar. Você vai fazer uma cama de sal sem economia, tá? Vou mostrar para vocês. Deixa eu arrumar aqui. Ó, dá uma espalhada na forma. Eu estou te dando essa dica aqui do alho. Mas se você não quiser colocar, não precisa pôr nada na picanha. Pode colocar ela na forma e cobrir. É mais ou menos um dedo de sal aqui por baixo. Tá? Aqui vai formar uma crosta. Arruma bem. E vamos trazer a nossa bendita picanha para cá. Olha só. Aí, gente. Não pode ter dó de sal, não. Você deve estar pensando na tua casa. O Delapa, eu acho que ele ficou doido. E eu vou dizer para você que não salga. Pode acreditar, ele fica no ponto de sal. Olha só. Não salga a picanha. Vai para o forno. Um detalhe bastante importante. Você não pode deixar nem um pedacinho de carne fora. Você tem que botar sal mesmo. À vontade. Olha aí. Gente, não vai se assustar. Nem é um absurdo o que o Delapa está fazendo. Vários chefes já testaram, já fizeram. Inclusive, o cantor, Sérgio Reis. Diz ele que foi ele que inventou esse tipo de picanha aqui. E ele apareceu num programa de televisão e mostrou. Eu, particularmente, no dia, achei um absurdo, gente. Dois quilos de sal grosso. Mas você sabe a função deste sal grosso nessa picanha? Por incrível que pareça, não salga. E a função principal é deixar a carne com suco. Ela não solta o suco da carne. Você vai ver quando fizer o corte. Tá? E no forno, você vai ter que colocar o forno aí a 200 graus. Beleza? E você vai deixar esta carne por uns 40 a 50 minutos. Por que que eu dou dois tempos pra vocês? Eu não conheço o teu forno. O teu forno pode ser um a gás, ele demora um pouquinho mais. Então você mantenha 40 a 50 minutos, tá? Eu tô indo pro forno já, que essa carne tem que ficar gostosa. Pra mostrar pra você como que ela vai ficar, tô indo pro forno. E chamo os comerciais, porque na volta tem mais receita pra você. Vamos lá. Nós estamos de volta. Picanha no fogo, como você viu, no forno, né? A 200 graus. Não tenha pressa em retirá-la não do forno. Não tem como olhar, porque ela vai estar coberta. Mas respeite o tempo. 40 a 50 minutos. Beleza? Você vai ver uma carne bonita, hein, gente? Suculenta, gostosa. Gente, vamos começar a fazer o nosso arroz piamontês, que é o que vai acompanhar a nossa picanha. Tá? Você pode servir com arroz branco. Você pode servir só picanha, porque eu vou fazer um molho com cebola e manteiga, pra ser colocado por cima dela quando fazer o corte. Tudo opções pra você fazer aí na sua casa. Bacana? Vamos lá. Fogo aceso. Água quente aqui no jeitinho. Vamos colocar... Eu vou fazer esse arroz com azeite de oliva, viu, gente? Fazer um arroz diferente. Um pouco de azeite de oliva, pra que nós possamos fritar o nosso arroz. Vamos lá. Esse arroz piamontês eu costumo fazer em casa, porque eu gosto muito, tá? Eu como ele acompanhando carnes, aves, fica excelente. Pra carne é bem melhor. Dois copos bem cheios de arroz. Pra essa porção dos outros ingredientes que eu vou estar mostrando pra você. Beleza? O arrozinho maravilhoso, lavadinho. Ah, falar em arroz lavado. Esses dias tivemos uma discussão de arroz. Eu e uns amigos que gostam de cozinhar. Qual que era a discussão nossa do arroz? Lavar o arroz. Tem pacotes de arroz que se você ler, você vai ver que não há necessidade de você lavar mais o arroz. Porque ele já vem pré-lavado. Mas, gente, vamos lavar o arroz, vai? Não custa nada. Você pega uma peneira aí, coloca uma água, escorre. Eu sei que sai um pouco do amido. Se você quiser um arroz papa, você não precisa lavar. Porque aí o amido vai trabalhar realmente. Bom, já demos uma fritura aqui. Um pouquinho de fritura nesse arroz. E vamos colocar medida de champignon. Você vai pegar um sachê desse champignon comum inteiro. Vai escorrer a água, que é uma salmoura. E vai anexar aqui. Ou você vai comprar o shiitake, uma bandeja, o shimeji. Vai cortar ele e vai colocar pra misturar com esse seu arroz. Aí vamos fazendo a mistura aqui, ó. Vamos deixar a panela fazer esse trabalho, tá? Deixa fritar bem. Deixa se misturar o champignon com o arroz e fica top. Olha, o arroz tá frito. Você deve estar se perguntando aí. Delapa, por que você não colocou uma cebola e você não fritou os champignons antes de fritar o arroz? O que acontece aqui? Eu quero o champignon bem al dente. Eu quero sentir ele e não quero tirar o sabor desse arroz, que vai creme de leite e vai mussarela, tá? Não quero deixar esses sabores ficarem atrás da cebola. A cebola é o seguinte. É muito bom, mas é marcante. E eu já vou ter um molho de cebola que eu vou preparar ali pra vocês, pra colocar na carne. Então, por isso não fiz essa fritura no arroz piamontês. E é muito bom, gente. Bom, já frito aqui, vou colocar a água. Vamos deixar essa água aqui, um dedo acima do arroz. Não é colocar muito. Ela vai terminar esse cozimento junto com o creme de leite. Vamos fazendo, vamos lá. Vai cuidando pra você ver o nível dessa água, tá? Um pouquinho mais. Se você quiser cozinhar esse arroz no fogo baixo, é bastante interessante. O cozimento dele fica melhor, tá? Porque você acelerar com o fogo alto, às vezes ele não dá o cozimento suficiente. Dá umas mexidas aqui e agora, esse é o momento de você adicionar o sal, tá? Também deixo esse ingrediente por sua conta. Às vezes você quer o arroz mais salgado. Eu não questiono. Eu gosto de colocar no arroz, pra esta quantia de dois copos de arroz, duas pitadas bem satisfatórias, tá? Nossa, vai ficar bonito. O que nós vamos fazer agora aqui? Vou tapar, mantendo o fogo baixo, como eu te falei. Vou abaixar até um pouquinho mais. Vou tapar a panela, pra ela fazer esse trabalho aqui. Delapa, por que você não coloca o queijo agora? Queijo, ele vai ser trabalhado junto com o creme de leite. E pode acreditar, esse é um arroz super saboroso, cremoso, e você vai gostar. Que acompanha carnes, aves, tá? O peixe eu já não digo, porque ele tem aí bastante queijo. Eu tô indo pros comerciais e já vou retornar pra terminar esse arroz pra você. Deixa a panelinha trabalhando. Pessoal, estamos de volta, tá? O arroz tá quase pronto, eu desliguei, a panela continua trabalhando. Eu vou deixar pra fazer a finalização do arroz, na hora de nós servirmos com a carne. Eu mostro pra você. Aqui ainda falta o creme de leite e a mussarela ou o parmesão, se você quiser mudar de queijo, tá? Fica bom também, fica ótimo. Adoro esse arroz aqui. Bom, vou fazer o nosso molho pra colocar por cima da picanha quando estiver já fatiada, quando nós tirarmos, né? Você vai dar uma regadinha assim com esse molho aqui que é super interessante. Diferente também, tá? Eu tenho aqui, gente, uma cebola cortada grosseiramente, vai entrar pra cá. E nós vamos colocar um pouquinho só de água, só um pouquinho. De preferência, água quente. Pra que possa ser batido essa cebola aqui. Um pouquinho só. Beleza. E vamos bater com o nosso liquidificador aqui. De lá pro que que você vai inventar aí. Você vai ver, esse molho é muito 10, gente. Pra carnes em geral, tá? Inclusive pra churrasco. É muito bom você deixar ele aquecido e você vai cortando a carne e colocando por cima. É top. Vamos lá. Você vai trabalhando no pulsar aqui, olha. Olha, se você tiver um processador em casa, fica bem mais fácil. Mas como eu sei que a maioria das pessoas não tem, não possui o processador, tá? Tô utilizando o que eu tenho também na minha cozinha. O famoso liquidificador que resolve qualquer parada, né? E você vai fazendo isso aqui, vai mexendo e vai mandando no pulsar, tá? Que fica bom. Aqui tá pronto, tá? Já batido. Ele não fica um creme. Ele fica pedaços. Fica pedacinhos aí. Tô trazendo pra cá o meu liquidificador. E vamos tirar essa cebola daqui pra gente poder fazer o trabalho com ela. Esse molho, gente, eu acho fantástico. Olha a cebolinha saindo aqui. Vai pra manteiga, com um pouco de azeite de oliva. Trata de tirar o que você puder tirar aqui, você aproveite, não perca. Vamos lá. Panela no fogo, gente. Tá ligado aqui? Vou te mostrar. Um tablete de manteiga sem sal. Vamos colocar aqui já. Deixa a manteiga dar uma derretida, abaixa o fogo pra não queimar. E complementa com três colheres de azeite de oliva, tá? Se quiser colocar um pouco mais de azeite de oliva, que aqui será um molho. Manteiga, gente. Eu utilizo manteiga. Se você tiver margarina na sua casa, não tem a manteiga, você pode fazer. Mas a minha opinião particular, com a manteiga, você tem um molho além de mais saudável, tá? Muito mais saudável, nem se fala. Você tem um molho com um sabor também diferenciado. Se quiser colocar manteiga com sal, você pode colocar, não há problema. Mas eu vou colocar o sal, na minha medida, neste molho aqui. Delapa! Mas a tua picanha já tem sal, tem dois quilos de sal. Mas é aquela história que eu falei pra você. A picanha não absorve mais do que o necessário, tá? Esse sal todo que tá ali. O sal que está ali, formou-se o quê? Um mini forno ali de sal. Ela vai cozinhar dentro, tá? E vai manter o seu suco. Aí que tá o segredo da coisa, ó. Bom, aqueceu, vou aumentar um pouquinho o fogo. E vamos trazer a nossa cebola, com as nossas ervas finas. Vou colocando e vou te falando os ingredientes. Olha só. Uma cebola batida no liquidificador. Você vai mexendo, gente. Vai trabalhando com a panela, que ela vai começar a cozinhar aqui. Olha, você vai mexendo dessa forma, tá? A cebola tem que tá frita aqui, nessa manteiga derretida, com um pouquinho de azeite. Esse molho é muito saboroso. Você pode fazer, gente. Colocar em frangos, em carnes. Isso é se você gosta de cebola, né? Mas agora, eu vou apimentar um pouquinho esse nosso molho. Aqui eu tenho uma pimenta dentro de moça média, sem semente. Picadinha. Vai dar um tchan. Nesse molho aqui, vai dar um sabor diferente, tá? E pra complementar esse molho, eu vou agregar ervas finas. O importante desse molho aqui, é a cebola estar cozida. Ela não pode estar crua. Você tem que ir mexendo e você vai observar. É o ponto do final desse molho, é ela cozida ou ela frita, como você quiser entender aí. Tem outro detalhe, gente. Quantia de... Que quantidade que eu coloco de ervas finas, Delapa? Pode colocar uma colher de sopa bem caprichada, tá? Pode pegar mesmo uma colher de tempero, caso queira menos, que não queira que apareça tanto. Eu coloquei uma colher. Eu coloquei uma colher aqui. Essa medida que eu tinha, ele ficou um molho meio esverdeado, tá? Ficou um molho meio... uma cor oliva, assim, vou dizer assim. Olha só. Olha, gente, quase tudo pronto. Nosso molho, picanha, tá quase no tempo certo. Eu vou dar a finalização desse arroz agora mesmo pra vocês, tá? Mas antes de finalizar tudo, eu quero falar um pouquinho sobre o açaí. Paixão nacional, tá? E nós aqui em Campo Grande fomos buscar, né, um pouquinho dessa história, como consumir. Eu tenho um suco muito legal pra fazer pra vocês hoje, mas eu quero que primeiramente você dê uma olhada sobre o açaí, o que que nós fizemos. Dá uma olhadinha. Com leite condensado, leite em pó, paçoca e com frutas, ele tem feito o maior sucesso, principalmente nos dias mais quentes. Antes, a fruta, o açaí era vendido somente puro. Por ele ser muito rico em ferro, ele tinha o gosto de terra. Hoje, com o incremento do xarope de Guaraná e com a mudança dele, e com o incremento das frutas, morango e banana, ele ficou mais gostoso, mais saboroso. Isso teve uma aceitação melhor para o público. E os consumidores têm aprovado as adaptações no sabor. O sabor é maravilhoso e tem muito nutriente também, né. Ele é pra qualquer hora. É melhor que sorvente. Quando dá pra tomar, direto. Eu gosto de açaí, sempre que eu posso, eu como. Campo Grande é açaí, o que tá mandando no momento é açaí. E não é por acaso que multiplicam seus locais de comercialização da polpa de açaí aqui em Campo Grande. E eu via muito açaí saindo por aí, então eu decidi investir, mas com algo diferente. Entendeu? Algo que, tipo, chamaria a atenção dos clientes. A gente trabalha com mais de 50 tipos de acompanhamentos. Dando com a fruta, vai mais de 60 variedades. Mas apesar do alto valor nutricional, a nutricionista alerta para alguns detalhes no consumo do açaí. Ele é completo em macronutrientes. Então ele tem carboidrato, proteínas, lipídios. Então ele dá uma energia. É utilizado principalmente para as pessoas que praticam atividade física. Só que a gente tem que lembrar que tem xarope de guaraná, tem conservante, tem açúcar. Então a gente não pode comer em excesso. Vou explicar pra vocês qual seria a quantidade, pra vocês não terem dúvidas. Então vamos lá. Então é uma colher bem cheia, assim, ó. Não é tão pouquinho não, tá? Uma. Aí mais uma. Aqui dentro já tem 180 gramas. Seria essa porção. É um produto natural, é um produto gostoso. Come, porém, come com moderação. Gente, que delícia, né? Bonito, olha, saboroso, dá gosto de ver. A gente já começa a comer com os olhos. Olha, eu comprei uma polpa sem adição de nada. Então eu quero que você lembre-se do que a nutricionista Renata falou, tá? E eu vou fazer um suco pra vocês, muito gostoso. Eu quero que você me acompanhe aqui. Eu tenho aqui, gente, a polpa do açaí. Sem adição de açúcar, sem nada. Ela, completíssima aqui pra nós, vai pra dentro do meu liquidificador, beleza? Um saquinho de polpa. Eu tenho aqui água de coco. Tenho 200 ml de água de coco. Vamos colocar aqui dentro. Eu tenho quatro morangos. Você pode comprar, inclusive, o morango congelado. A polpa de morango, que fica bom também. E vamos adicionar dentro do nosso liquidificador. Quatro morangos in natura. Uma colher de chia. Se você quiser colocar a linhaça, pode substituir, tá? Uma observação. Não vou colocar açúcar adoçante, mas fica muito bacana se você colocar um pouquinho de mel. Fica top. Eu prefiro da maneira que tá aqui, bem natural. Chega da água na boca mesmo, hein? Vamos lá, vamos bater então, gente? Que suco maravilhoso. Vamos lá. Liquidificador na mão. Açaí neles. Vamos nessa. Aqui tá pronto, gente. Vamos tirar o nosso liquidificador. Olha, você pode consumir o outro açaí, tá? Eu fiz uma opção mais light pra vocês, sem açúcar, mais natural. Vou dizer assim, porque coloquei a fruta natural aqui, a fruta, o moranguinho na íntegra, né, gente? Gostoso demais. Olha só. Que delícia, gente. Bem encorpado o meu suco. Olha, dica dada pra você sobre o açaí. Quero que você consuma. Por quê? Porque é muito rico em vitaminas, tá? Açaí é nota 10. Eu vou tomando o meu açaizinho. Nossa, que delícia. Vou deixar aqui. Vou finalizar o meu arroz. A picanha tá quase pronta. Gente, é bom demais. É bom demais o suco do açaí. Recomendo pra você, tá? Vamos lá. Tô ligando novamente o fogo. Vou trazer pra cá o creme de leite. Opa, vamos levar pra cá isso aqui, gente. O creme de leite e a mussarela. Eu tenho dois sachês de creme de leite aqui. Vamos pegar uma colher pra fazer esse trabalho. E vamos lá. Já vou misturar no arroz. Ô, delícia. Muito bom. Dá uma boa misturada. Dois sachês dá pra essa quantia de arroz que nós temos, né? Vai ficar bem cremoso. Misturou? Já vem com queijo, tá? Mais ou menos 70, 100 gramas. Você pode... Quer mais queijo? Você pode colocar. Não tem assim uma quantia específica pra você colocar. Vai do teu paladar. Vai do gosto que você queira que fique. Mais puxado ao queijo. O arroz tá pronto, gente. Só deixar ele derreter. Bom, tô tirando a picanha. E já mostro pra você como que ficou tudo isso aqui. Show de bola. Olha, o nosso arroz tá pronto. E já mostro pra você. Nossa, mas ficou muito suculenta essa picanha, hein? E assim, eu vou montando o meu pratinho pra degustar, tá? Impressionante. Você vai fazer em casa e você vai ver. O sal fica perfeito. E a carne com uma umidade maravilhosa. Carne suculenta, carne gostosa. O nosso arroz piamontês. E vou colocar o nosso molho especial. Chique. Show de bola. Prato pronto. E agora o Delapa vai fazer sabe o quê? Vai degustar. Opa! Deixa eu pegar a minha faquinha de serrinha aqui. Pessoal. Deixa eu pegar a minha faquinha de serrinha aqui. Deixa eu pegar a minha faquinha de serrinha aqui. Deixa eu pegar a minha faquinha de serrinha aqui. Pessoal. Um pouquinho do arroz. E vem comigo. Gente, impressionante. A carne está no seu ponto de sal como nunca. Com essa quantidade de sal que nós colocamos. A umidade, o sabor, a suavidade da picanha e esse arroz cremoso é tudo de bom. Não se esqueçam. Vocês podem tomar o seu suco de açaí juntamente com uma boa comida dessa. Não faz mal, não. Gente, estou indo embora. Obrigado. Façam a picanha, tá? Que o Delapa vai ficar muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.